Olá pessoal do Tolkien Talk, eu sou a Mihéi, eu estou aqui a convite do César e do Sérgio para fazer uma participação especial aqui no canal. Eu vou falar sobre um livro que talvez alguns de vocês não conheçam, o Pictures by J.R. Tolkien. Esse livro foi editado pelo Christopher Tolkien e foi o primeiro livro a exibir as ilustrações feitas pelo professor Tolkien. Foi lançado em 1979, depois dele só anos depois que foi lançado o J.R. Tolkien Artist and Illustrator pelos Tolkienistas Wayne de Raymond e a Christine Skoll, muitos anos depois. Esses Tolkienistas lançaram depois outros livros. Se você quiser saber mais sobre eles, vai ter um link aqui na descrição de um artigo que o Sérgio escreveu para o Tolkien Brasil falando sobre eles. Antes desse livro ser lançado, só era possível conhecer as ilustrações do Tolkien através dos livros, das capas dos livros, das ilustrações que vinham dentro dos livros, e através dos calendários Tolkien. Só que esses calendários, eles têm um acesso muito restrito, muito limitado. Nem todo mundo tem acesso a eles. E aí o Christopher decidiu reunir essas ilustrações desses calendários em um único volume. Daí surgiu esse livro. Ele acabou extrapolando um pouco o escopo e além das ilustrações dos calendários, ele acabou incluindo algumas ilustrações inéditas. Essas ilustrações inéditas são ilustrações do Hobbit e do Silmarillion, que foram coloridas por um artista chamado H.E. Redead. E essas ilustrações coloridas foram incluídas em algumas edições desses livros. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o Tolkien não se considerava um bom desenhista, apesar de gostar muito de desenhar. Ele frequentemente se autodepreciava, falava que não conseguia desenhar direito, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, ele continuou desenhando. Ele gostava de usar principalmente lápis, tinta e aquarela. Em 1937, o editor do Tolkien, da editora Allen & Unwin, entrou em contato com ele, informando que uma editora americana, que era a Rofton Mifflin, gostaria muito, tinha muito interesse em publicar o Hobbit. Mas ela gostaria de publicar com algumas ilustrações, algumas ilustrações coloridas e tal, e aí ele perguntou se o Tolkien não podia fornecer esses desenhos. Então, o Tolkien escreveu uma carta em resposta, dizendo que ele gostaria muito de fazer essas ilustrações, mas que ele não se sentia confiante. Ele tinha medo de que elas não fossem boas o suficiente. É bastante inseguro em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, ele acabou conseguindo fazer algumas ilustrações e elas foram publicadas no livro, sim. Além disso, ele também desenhou as capas do Hobbit, do Senhor dos Anéis, e ele despendia muito tempo desenhando mapas com detalhes, outras ilustrações, escrevia textos em élfico, textos em runas, os anões, tudo isso para prender o leitor na experiência. Inclusive, ele chegou até mesmo a fazer três folhas inteiras das páginas do livro do Mazarbu, que é aquele livro que o Gennalf encontra em Moria, perto do túmulo do Balin. Então, ele chegou a produzir mesmo, a fabricar essas folhas de papel. Ele pegou o papel, escreveu, depois ele rasgou o papel para parecer antigo, tingiu, queimou, rasorou. Enfim, ele se deu ao trabalho de fazer três folhas completas desse livro, e ele tinha a intenção de publicar isso no Senhor dos Anéis. Depois eu vou mostrar essas folhas com mais detalhes para vocês. Mas a ideia é que essas páginas fossem publicadas no Senhor dos Anéis, como auxílio no capítulo de Moria. E o Tolkien queria muito que fosse publicado, mas infelizmente isso não foi possível na época, porque ia despender um custo muito alto. Daí, infelizmente, essas páginas ficaram de fora, para a decepção do Tolkien. Esse é apenas um exemplo de quantas ilustrações foram importantes para ele, foram marcantes, ele tinha esse conflito interno, ele gostaria muito de fornecer as ilustrações, fazer mais ilustrações, publicá-las, mas ao mesmo tempo ele achava que ele não era digno, que ele não sabia desenhar bem o suficiente. Mas, como a gente observa na publicação desse e de demais livros de ilustração dele, não é bem assim. Na verdade, ele tinha um talento muito grande, principalmente quando era para desenhar paisagens e lugares. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da edição que eu tenho. Esse é o meu livro, ele é da edição inglesa, ele tem essa slipcase, capa deslizante. Que legal! Ele é capa dura, aqui o símbolo do monograma. Ela já está um pouquinho desgastada, porque é uma edição meio velhinha. O formato que o Christopher Tolkien optou foi colocar uma imagem grande, uma página, e na outra um breve comentário sobre esta imagem. Eu vou mostrar para vocês agora um close das imagens que eu achei mais interessantes do livro. O livro abre com essa foto muito legal do Tolkien fumando seu cachimbo. Mas vamos às ilustrações. A primeira que eu queria mostrar para vocês é essa, uma ilustração super clássica, acho que a maioria de vocês conhece, que é The Hill, Hobbiton Across the Water, que mostra o condado, mostra a Vila dos Hobbits. Eu acho muito legal essa ilustração. Tem todo o verde do condado, tudo super tokiniano. Essa ilustração é de Valfenda. Acho super legal ela, porque mostra as montanhas, o vale, o rio correndo. Uma coisa que o Tolkien sabia fazer muito bem, na minha opinião, que é paisagens, lugares. Aqui uma segunda ilustração de Rivendell, Valfenda, semelhante à primeira. Essa é uma das minhas ilustrações preferidas, Cidade do Lago. Essa também é uma ilustração super famosa, Conversation with Smaug. A gente tem ali o Bilbo reverenciando ao Smaug, ó o maior de todas as calamidades. Essa ilustração também é bem bacana, o interior de bolsão. Ela foi colorida por aquele artista que eu comentei, o H.E. Redead. Aqui nós temos o original e aqui a versão colorida. Aqui temos um elemento que Tolkien gostava bastante de desenhar e também gostava no dia a dia, que são as árvores. Super legal, super bem desenhado. Aqui é uma imagem do velho salgueiro homem, que captura os hobbits. Muito legal, os tons de verde, muito bacana. Eu acho impressionante essa ilustração. Esses são os portões de molha, bem aqui, ó. Isso bem pequenininho aqui entre duas árvores, é isso mesmo. Eu acho impressionante a proporção, desfiladeira imenso. Aqui o lago e aqui nós temos até, ó, o vigia na água. Como eu havia dito para vocês, está aqui as três páginas do livro de Mazarbu, que o Tolkien realmente fez. Então, isso aqui são três pedaços de folha de papel que ele pegou, rasgou, queimou as bordas, escreveu. Vou dar um close aqui menor para vocês. Escreveu, rasurou por cima, fez buracos. Olha só que interessante. Tudo isso para simular o livro, as páginas do livro que foi encontrado pelo Gandalf. Aqui, com uma escrita mais rápida, que é quando os orques estão se aproximando. Muito interessante. E se você pensa que aqueles escritos eram coisas aleatórias, não. O Christopher coloca aqui a tradução do texto que está nas páginas do Mazarbu. Outra evidência que Tolkien era fenomenal para desenhar plantas, árvores, olha que bonito. Aqui é a floresta de Loflóren na primavera. Com seus tons dourados e esverdeados, lindo pra caramba. Esse é um desenho incompleto de Minas Tirif. Ele fez só o topo, mas olha que interessante esse topo que ele fez. Com as torres. Começou a desenhar os tijolos, o portão. Mas, infelizmente, ele não concluiu. Essa gravura também é impressionante. Mostra o Taniquetil. A maior montanha em Valinor, em cujo topo ficava o trono de Mami, o Senhor dos Vala. É impressionante a imponência da montanha em relação aqui. Os barcos, um barco Teleri aqui, com certeza. Um dos meus reinos preferidos, se não for o preferido, Gondolin e o Vale de Tumladen. Mais desenhos de árvores muito bonitos, inclusive esta aqui, em preto e branco. Estas ilustrações foram feitas como primeiras versões da capa do livro Árvore e Folha. E Tolkien desenhou pessoalmente. Essa é uma das coisas que eu acho mais impressionantes desse livro. São ilustrações que ele fez em cima de jornal. Não sei se vai dar para vocês perceberem. Eu vou focar aqui mais perto. Parece classificados, não sei. Então, ele desenhava aqui esses padrões em cima dos classificados. Olha que interessante. Não sei se ele estava entediado lendo jornal, mas que ficou bonito. Ficou. Mais alguns padrões aleatórios. Isso aqui também é muito interessante. Duvido vocês adivinharem. Isso são padrões númenorianos. Isso mesmo. São estampas que o Tolkien desenhou. Estampas númenorianas. Que teriam sobrevivido à queda de Númenor. Que foram trazidos para a Terra-média. Olha que interessante. Isso aqui seriam estampas de tecidos, azulejos, esse tipo de coisa. Olha que bacana. Por fim, nós temos as heráldicas. O que são as heráldicas? São esses brasões. Esses brasões representam um personagem. Tem aqui a correspondência com os nomezinhos. Olha que legal. Então, por exemplo, esses dois aqui da ponta, motivo de flor, são as heráldicas da Luffy. Enfim, esse aqui de cima é a heráldica da Melian. Muito legal. Então, cada personagem tinha como se fosse seu brasão. Existe um padrão dessas heráldicas. Não é aleatório. Todas elas têm um significado de acordo com o personagem. Por exemplo, personagens femininos são heráldicas redondas. Personagens que têm uma relação entre si, pai e filho, algum grau de parentesco. Também tem heráldicas que são condizentes umas com as outras. Tudo isso é explicado aqui no livro pelo Christopher Tolkien. Bom, o Pictures é um livro muito bonito, com certeza. O Christopher Tolkien fez um trabalho muito bonito com ele. Mas, infelizmente, lá vem a notícia ruim, é um livro descontinuado. Então, é muito difícil de achar ele hoje em dia. Você só acha, assim, no eBay. As pessoas querem desapegar, porque ele não é mais publicado há bastante tempo. Mas, a notícia boa é que tem os livros aí do Raymond e da Skull, como eu falei antes. Que eu vou deixar o link aí na descrição. E eles têm vários livros sobre a arte do Tolkien. Entre eles, o Artist and Illustrator, que eu comentei anteriormente. Então, para associar essa vontade aí de conhecer um pouco da arte dele, fica aí a dica. E é isso, pessoal. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário. E até a próxima! E até a próxima!